Oi gente, receita de hoje é um bolo de milho delicioso, super fácil de fazer. A gente só vai precisar de um liquidificador. Então vem comigo e acompanha essa receita mais do que especial. Então, como eu disse, receita super simples. Você vai precisar apenas de um liquidificador. Então no liquidificador você vai colocar primeiro os ingredientes líquidos, que são quatro ovos, meia xícara de óleo, você pode usar óleo vegetal ou óleo de coco. Vamos colocar também uma e meia xícara de leite. O da sua preferência pode ser o leite vegetal, por exemplo, um leite de castanhas. Acrescentar uma xícara e meia de açúcar. E vamos colocar também duas xícaras daquele flocão de milho. Bate tudo e por fim a gente acrescenta uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. Só levar para uma assadeira untada de aproximadamente 24 centímetros e assar em forno médio já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Bolo de milho delicioso das galáxias e fácil, vocês só encontram aqui neste canal. Espero que vocês tenham gostado da receita e se gostaram deixa aqui o seu like e compartilha com os amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações no sininho e a gente se vê numa próxima receita. Oi, oi. Oi, oi. Alô. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tá ok? Tá.